É 22 Evandro vai vencer O nosso grupo vai ganhar a eleição Pois quem honra compromisso tem do povo aprovação O povo não quer sofrer mais Pois sabem que eles prometem e não faz O povo não quer sofrer mais Pois sabem que ele promete e não faz Pode correr, 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 Evandro vai vencer O outro lado não para de dizer Que aqui nessa cidade os vossos é pra vender Mas nós vamos te mostrar Que o dinheiro não compra os vossos que é pra valer Pode correr, 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 Evandro vai vencer O nosso grupo vai ganhar eleição Pois quem honra compromisso tem do povo aprovação Pode correr, 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 Evandro vai vencer O povo não quer sofrer mais Pois sabem que Eles prometem e não faz O povo não quer sofrer mais Pois sabem que ele promete e não faz Pode correr, 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 Evandro vai vencer 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 É 22 Chega pra frente Pra frente 22 é pra frente